Boa noite irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Nós vamos ler um texto bíblico que vai ser projetado nesta hora? Vamos ler juntos? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também a semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, 4 e 5. Este verso é o verso que traz todo o conteúdo do nosso batismo, daquilo que nós cremos como verdade revelada de Deus para nós. A representação deste momento especial de culto, de celebração a Deus, pela obra que Ele fez por nós na cruz. E ao sermos mergulhados na água, então traz essa simbologia, que assim como Cristo foi sepultado, assim também nós somos sepultados. Mas também que a semelhança de Jesus, temos a ressurreição. E é nesse sentido que nos alegra o coração, a igreja do Senhor, de celebrar nesta noite o batismo desses irmãos. A alegria em nosso coração e a alegria no céu, pela grande obra de Deus por nós e em nós. Meu nome é Ana Beatriz Torres Fonseca. Conheci a Jesus quando eu era criança, indo à igreja por influência da minha família. Contudo, me afastei da igreja um pouco durante a pandemia. Mas em 2022, comecei a vir nos grupões do GT, com o pastor Wesker, por influência da minha amiga Ana Luísa. E ali eu me reencontrei em Cristo. Desde então, comecei firmemente minha jornada de fé. E tenho sentido a presença amorosa e transformadora de Deus em minha vida. Ele tem me guiado, confortado e fortalecido em todos os momentos. Quero deixar uma mensagem de gratidão à minha família, por sempre apoiarem minhas decisões. A minha mãe Leandra, por ter me ensinado a amar Jesus desde pequena e juntamente com o meu padrasto Cássio, me trazerem à igreja todo domingo. A Ana Luísa, que é minha amiga em Jesus, e a Gessilene, por ter me discipulado. Meu desejo é sempre continuar firme nos caminhos do Senhor. A música que marcou a minha vida é em teus braços, pois me sinto segura nos braços de Jesus. E sei que seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Irmã Beatriz, irmã Cris, Jesus, como seu único e eterno Salvador, diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Meu nome é Maria Gabriela, sou do Ceará e moro em Timóteo há cerca de três anos. Aceitei Jesus como meu salvador na adolescência, porém, ao longo dos anos, mantive uma relação distante com a igreja, especialmente em Fortaleza, onde isso era mais desafiador. Durante a pandemia, apesar de estar fisicamente distante das igrejas, experimentei o cuidado sobrenatural de Deus. Conheci a Piba em meados de 2021 e tenho caminhado mais próximo de Jesus desde então. Sou grata a Deus e ao Richard por me apresentar a Piba e também aos amigos e meu esposo, que agora fazem parte da minha jornada espiritual, tornando-se uma verdadeira família para mim. A música Todavia Me Alegrarei marcou profundamente minha vida, pois, apesar dos desafios, acredito que Deus me mantém forte e feliz. Irmã Gabriela, irmã, crê em Jesus como seu único e eterno salvador? Sim. Diante de sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida e o produto da olivera me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Meu nome é Paulo de Tarso Oliveira. Conheci a Cristo no ano de 2022 Quando passei por alguns momentos difíceis na minha vida Eu senti um imenso vazio E foi quando resolvi aceitar o convite de um amigo Para visitar a igreja que ele frequentava Senti Deus tocando no meu coração Decidi mudar a minha vida E aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente salvador Deus colocou anjos na minha vida Por meio do Casados para Sempre Que me ajudaram a buscar E querer viver mais na presença de Deus O Senhor restaurou a minha vida e minha família E desde então participo aqui na Piba E no pequeno grupo Buscando cada vez mais minha intimidade com Deus Quero deixar uma mensagem de gratidão A minha família que sempre me incentiva A buscar e aprender as coisas de Deus E também aos amigos e a liderança do Casados para Sempre Que foram instrumentos nas mãos do Senhor Para que Deus pudesse transformar a minha vida A música que marcou a minha vida neste tempo é Bondade de Deus Porque a bondade de Deus É sempre perfeita e agradável Não importa a situação Deus sempre estará comigo Irmão Paulo, irmão, crê em Jesus como seu único e eterno salvador Sim Diante de sua pública profissão de fé Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Meu nome é Dona Irã Correia Conheci a Cristo quando criança Através de familiares e professores Desde então Sempre procurei me orientar pelos seus mandamentos e ensinamentos Mas a uma certa distância dele Pensava que apenas o comportamento passivo De não fazer isso ou aquilo era suficiente Durante os últimos anos As atividades desse mundo me levaram ao extremo de distância dele Então tudo ficou turvo Mas Jesus não desiste dos seus E com toda a sua bondade e paciência Foi me abrindo os olhos milímetro a milímetro De uma forma perfeita e particular Só para mim e só para que eu compreendesse Assim que pude enxergar Corri para o seu encontro Quero deixar uma mensagem de agradecimento Ao meu pai Carlos A minha mãe Jacira A minha irmã Gionara As minhas avós Conceição e Zumira E as minhas tias Sandra, Márcia e Irani Que cuidaram de mim com muito carinho E me deram todos os ensinamentos Para me tornar o homem que sou Também preciso agradecer Uma mulher em especial Aquela que entendeu O que é o empoderamento feminino Aquela que é sábia Aquela que edifica seu lar Aquela que ensina Minha filha Bárbara No caminho de Deus Para que ela jamais se desvie dele Aquela que é cheia do Espírito Santo Minha esposa Kézia Muito obrigado A música que marcou A minha vida Nesse tempo é Ruja o leão Bom, adorando Com três Jesus Como seu único Eterno Salvador Sim Diante sua pública Profissão de fé Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que ruja o leão Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Quero convidar a igreja A se colocar de pé Nós vamos orar nesta hora Agradecendo a Deus Por este momento tão especial Na vida da igreja Na vida desses irmãos Suas famílias Oremos Muito obrigado Senhor Deus Pelo privilégio Que o Senhor nos dá De sermos Salvos Pelo Senhor E neste momento De testemunho Diante dos homens Testemunho Diante do Senhor Daquilo que o Senhor Operou Na vida desses irmãos A tua igreja Se alegra Se regozija Diante de ti Louvado E engrandecido Seja o nome do Senhor Que em todas as coisas Sejamos conhecidos Como discípulos do Senhor Para vivermos este mundo De forma A agradar o Senhor E testemunhar Do teu evangelho Por onde andarmos Continue abençoando A tua igreja Fortalecendo Os nossos laços Abençoando O nosso coração E a missão Que temos De proclamar O evangelho Da graça Do Senhor Em nome de Jesus Amém 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 O que é isso?